Aqui na cidade, estou aqui passando pela cidade de Uberlândia, indo para Goiânia. Hoje é 29 de setembro de 2021. É uma cidade que tem, como todas as outras, muitos contrastes, mas essa... Beirais aqui, beirando a estrada, tem uns lugares bem feios, uma existência bem feia. Mas é uma cidade muito grande e rica, né? A agropecuária aqui é muito forte, pelo que eu vi, tem muitos maquinários, beirando a estrada, muitas coisas ligadas à agricultura. Ali está ali, Goiânia, Ituituba e Tupaciguara. Nome difícil de falar, hein? Ponte sobre o rio Uberlândia. Esse não está seco, mas tem muitos rios aí que eu passei e estava tudo seco. Esse está rasinho, mas não está seco. Estou na BR365. Nesse trecho, está tendo uns showbiscos. Um trecho muito ruim. Um asfalto muito ruim aqui. Ali tem alta placa, Ituituba, Goiânia e Jatai. Agora vem um trecho de pista melhor. Lá para trás estava feio o negócio. Aqui no GPS está falando que é 40 km por hora. O pessoal está passando a milhão. É bom não arriscar, né? Tomar uma multa. Não é que seja 40 km por hora. E tem um radarzinho ali, móvel ali, esperando. Tomar muito cuidado. Tomar está tendências. Tomar está tendências, não é que seja 40 km por hora. Tom Marilas Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.